Vamos perguntar pra eles? Vamos. Gente, ó, vê se ficou boa essa lista aqui, ó. A lista do show. Ó, a gente tá cantando um monte de música. Não é possível que vocês vão sair do show achando que tá faltando alguma. Você tem algum palpite? Que fale agora. Oi pessoal, eu sou a Luciana, sou produtora da Palavra Cantada já há uns anos. Nesse vídeo vocês vão acompanhar a nossa rotina em pré-estreia, né? Então vocês acompanharam os episódios passados, eles dentro da ateliê deles, onde eles criam durante todo o ano. Fizeram o ensaio era mais vocal e aqui eles têm espaço pra eles ensaiarem, se movimentarem como se fosse já dentro de um palco. Fizeram o ensaio era mais vocal e aqui eles têm espaço pra eles ensaiarem, se movimentarem como se fosse já dentro de um palco. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. É a Nigéria que não sei. Aqui naia, a Baleia, a Baleia é o meu nome. A água, chove, água, água, mata, vamos fazer bonitinho, vamos fazer de novo? Viva 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 Comprim para a professora, com toda a natureza Comprei-se que os carros cadaram de chiclete e pião Só o chiclete, skate, calção Criança no travo, criança no travo Criança no travo, criança no travo Oi, 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 olha a plana, a bola pula bem no pé Eu não perdo meu livro, meu livro